O apresentador Brito Júnior, que já foi da Record TV e desde que deixou a emissora tem aí uma treta com a Record, vive trocando farpas, falou a respeito da demissão do Marcos Mignon, contou aí qual teria sido o motivo para essa saída, para a decisão da Record tirar o Marcos Mignon justamente no auge dele do canal e ainda revela qual vai ser o próximo nome a sair do canal. Será que ele vai acertar, gente? Antes que eu dar os detalhes para você, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho e dar o seu joinha. Você ainda pode me seguir no Instagram, arroba jornalistafernandoborges, segue lá. O Brito Júnior e o Marcos Mignon têm uma coisa em comum. Ambos já foram demitidos pela Record e ambos foram apresentadores da Fazenda. Enquanto o Marcos Mignon ainda estava no comando da Fazenda, o Brito Júnior chegou a usar as reis sociais falando que a relação dele com o Carelli, que é o diretor do reality show, não estava nada boa e que o Marcos Mignon poderia sair do canal. O Marcos, gente, ele tinha contrato até dezembro desse ano, de 2021, com a emissora. E não foi ele, e sim a Record que decidiu adiantar o prazo, vai embora, seu caminho está livre. Muita gente já até acha que o Marcos Mignon pode ir para a Globo. E aí, na rede social, o Marcos Mignon virou assunto, é na boca do Brito Júnior. Olha só o que ele escreveu, o Brito. Tudo de acordo com a previsão feita aqui pelo sensitivo Zoroasto Brito. Farei agora outra previsão. O diretor que ninguém atura, incluindo este que vos fala, que foi o primeiro a denunciá-lo por atrapalhar propositalmente o trabalho dos apresentadores, será o próximo a cair. Ou seja, ele diz que o motivo da demissão do Marcos Mignon foi o Carelli, mas que o Carelli deve ser o próximo a sair da emissora. Será que ele vai acertar, gente? Caramba, hein? Vamos acompanhar. Deixa seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.